Então, o que eu pensei? Pra gente fazer esse vídeo, eu pensei que a gente fizesse assim como fantasia de carnaval, tá ligado? Eu pensei em trazer coisas que combinassem com a gente Aí eu trouxe esse chapéu de viking aqui É, porque é uma coisa viril, máscara Tudo a ver com você? Pra mim Sim E pra você, eu pensei em você trocar o seu óculos escuro Por essa incrível máscara Combina comigo Não, mas tem que correr Combina, é igualzinho Eu acho que combina Tudo bem, tudo bem A causa é nobre Eu me senti no tipo Rambo Sabe, quando ele coloca a faixa vermelha O Rambo, é o Rambo Só que você tá se sentindo assim Que moço assim E a gente veio aqui trazer pra vocês as principais roubadas que acontecem em todo o carnaval E que a gente tem que aguentar Essa é uma roubada Não, começam a atirar as coisas em você do nada Não, não, mas eu acho que assim Bom dia Você quer, joga um negócio na sua boca Não, mas é que assim, o pior de tudo é tipo Criança e espuminha Eu tenho vontade de dar canelada na boca E é todo o carnaval Filha da puta Eu fui muito mau caráter já uma vez Já? Tava rolando uma espuminha em cima na rua Aí eu tava de carro, peguei o que? Meu extintor do carro Aí a criança veio toda feliz assim ó E aí, carnaval Eu abria assim Filha da puta Toma, filho da puta Mas uma outra filada de carnaval que sempre acontece comigo É viagem pra cidade pequena Viagem? Nossa, cara O que acontece em cidade pequena? Clássico Acaba a água ali, pode tomar banho É um Uma outra dica muito boa Você não gosta de barulho Fica na sua casa Fica na sua casa Ouvindo música clássica Cidade pequena no carnaval Acaba o que? Acaba a comida Acaba a salsicha, miojo, macarrão Tudo que é fácil de fazer Acaba a água Então ninguém pode mais tomar banho Aí a água que você vai tomar é de origem duvidosa Ou vai partir pra cerveja Que não vai dar o... É, se o corpo ficar lá naquele estado lamentável Acaba que começam surgindo focos de doenças novas Conjuntivite, diarreia Virose Virose, cara Nossa Chikungunya Começa a vir tudo Bicho de pé O caralho é quatro E sempre cidade pequena volta 500 negros contaminados E o esquema Big Brother, cara Esquema Big Brother é assim Você junta a galera E vocês alugam uma casa E vai 200 negros passar o carnaval no interior nessa casa Cara, meio que Big Brother é meio no limite Porque um cara caga o banheiro todo Aí fica... Literalmente Fica inutilizado aquela porra Aí tem sempre a galera que toma demais E quer encher o saco dos outros A galera que toma de menos e enche o saco de quem tá bem menos Nossa, gente Vocês tão fazendo barulho Às nove da noite Tem o casal que briga Que é o melhor de conhecer o casal que briga Fica o climão na casa inteira Se você tá com problema de relacionamento Discute e não vai pra caralha Do carnaval Ou da... Não, não E o casal que briga na galera do carnaval Ele puxa alguém É, não sei o que Como você não me trata mesmo assim Não é verdade, Leonardo Que ela não me valoriza Aí você fica com a cara do tipo Por favor Eu não quero ter nada a ver com essa briga Eu só vim pra beber Você falou em amigos Mas passar carnaval com os amigos É um desafio Porque é quase como se você estivesse na guerra All guys All guys Não, porque vocês estão em dez pessoas Vocês vão pro bloco Você fala assim Ah, gente Vamos ali Pro outro lugar Que aqui tá uma bosta Ah, vamos Ah, fulano quer mijar Vamos esperar fulano mijar Ah, mas o Joãozinho pegou uma mina Caralho, Joãozinho Cara, teve um carnaval Que eu juro por Deus Eu fiquei uma hora Na mesma esquina Pra esperar a sociedade do anel Ficar pronta Eu falei Vamos pra porra de mordo Seus filhas da puta Porque daqui a pouco Eu vou dar o frodo aqui E vou sozinho pra essa caralha Eu entendi a referência Então a melhor dica é Vá em grupos pequenos Vá em dois brothers É isso Alguém pegou e falou Tchau, Léo Você acha a gente em algum lugar É, marque um ponto de encontro É, não tem sinal de celular Não dá pra falar Acabou o treino do filho da puta Aí, mano Sempre você perde alguém Eu já partido Carnaval Eu tenho uma teoria de vida É meio egoísta É Mas é quando você prega o desapego Eu nem gosto tanto do Léo Pra que ele passar três horas com ele Depois a gente se tromba Se pá Eu passei meia hora já Tá bom Tá o suficiente E quais outros perrengues de carnaval Esqueci na nossa lista Cara, roubo, cara Roubo? É absurdo, cara Mas roubos? Eu acho que acontece em qualquer lugar do Brasil Mas é muito mais propício Porque tá todo mundo junto lá Aí os caras falam assim É agora, filha da puta É agora que eu vou roubar carteira, celular desse filha da puta e tal Meu, o que eu recebo de mensagem de pessoas Gente, testando no Facebook Gente, acabei de perder os meus contatos Acabei de perder o meu celular Deixa os seus contatos aí e tal Não, a dica de ouro é Não leve no celular E se for levar Deixa no saco Ou você pode Aderir na incrível moda da pochete Eu acho que a pochete é ruim Cara, você não me engano? Não, finge que é da sua fantasia Fica da puta Finge que é da sua fantasia É E tipo, mano Sei lá, tá ligado? Bota ali a pochete lá Ou bota no bolso da frente Nunca bote nada no bolso de trás, cara Jamais Ressaca moral É um clássico de carnaval É, não é só a ressaca moral, né? Não, é que você já tem a ressaca Aí você acorda no dia seguinte Do lado de uma mulher Você fala assim Acho que sóbrio jamais faria Você vai saber onde você tá Com quem você tá Todos os seus guins estão no lugar Você acorda numa poça de vômito Descobre que você cagou no chão da sala Meu Deus Tinha o tamanho É uma bagulho que eu tenho no carnaval É uma nóia minha Eu nunca sei se a bebida que eu estou bebendo Vai me matar ou não Eu pego e compro uma catuaba E vou assim Será que essa catuaba é original? Será que não foi batizada? Em algum momento eu falo assim Foda-se, né? Eu acho que é isso Mas acho que é a intenção do carnaval, né? Não ficar bem Acho que é a intenção do carnaval Sempre com moderação, claro Se trate e coma bastante Porque assim Você vai passar num bloquinho Você não sabe Não vai ter estrutura nenhuma Vai ser um perrengue da porra Então coma bem Toma o engove E tipo, quando você lembrar Tome água Que isso vai fazer você lembrar O quanto você foi bom com você mesmo Num passado Tem uma parada do carnaval Que eu fico meio tenso às vezes Que o carnaval vira um momento ali Que é uma loucura muito absurda, tá ligado? E aí, por exemplo Você quer dormir em algum momento do dia Você vai pra uma casa com os amigos E você fala Pô, eu mereço dormir até as 10 Três horinhas, três horinhas Três horinhas E cara, e tá todo mundo sempre Muito ensandecido, tá ligado? Porque cada um tem uma vibe diferente, né? É, velho Às vezes você tá tipo assim Eu só queria Me dar uma horinha, time Aí que fodeu Aí você vai aparecer a sua sunga No congelador Aí que vão passar Passa de dente no seu rabo Você vai acordar Com essa porra queimando no meu rabo É a porra do amigão Que faz assim O cara entra no esquema E fala assim Eu vou zoar o primeiro que dormir Porque se eu não durmo Ninguém dorme Aí é o inferno, amigo E o que você vai fazer no dia seguinte Vai fazer tudo que aquele filho da puta Fez com você Em dobro Esses carnavais são muito intensos, né, cara? Eu tô até... Você já teve carnaval assim? Não Se você já teve algum carnaval Tipo do Filomeno Parabéns Que você sobreviveu Passa de dente no cu No cu, velho No cu, velho Aí você vai mexer Caramba, vai Se o brother meu mexe no meu cu Mas você tá dormindo, amigo Ele só chega assim, ó Pega o negócio lá E entucha no seu rabo Aí você vai mexer Você pensa que tá cagado Você acorda e fala assim Puta Peido, pesa Eu acho que me caguei Aí você vai passar assim Nossa, mas caguei mentolado Aí a coisa vai piorando, né? Por isso que agora eu vou num spa zen Vou ficar preso em casa Vou prender com a chave pra fora E saio depois de três dias E bom carnaval pra vocês Tira aquele... Aquele... O cara que tá gravando o filme pornô E o cara... Na cara não, Gabi Esporra na cara dele